A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. A Enterprise Europe Network é uma rede de serviços para ajudar as empresas a inovar e a competir melhor no espaço europeu. Formada por mais de 500 pontos de contacto espalhados por 44 países na Europa, a rede oferece um conjunto de serviços descentralizados e de proximidade que apoiam as pequenas e médias empresas no seu processo de internacionalização e no encontro de parceiros estratégicos para a inovação e o desenvolvimento sustentado dos seus negócios. Em Portugal, a rede é assegurada desde 15 de janeiro de 2015 pelo consórcio EEN Portugal, formado por 12 entidades públicas e associativas, distribuídas regionalmente por todo o território nacional. Nos Açores, essa entidade é a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Música 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 Música